Olá, boa tarde, aquele abraço pela primeira vez em Blumenau, o Bate-Cara alcançou todas as expectativas e foi sucesso de público e de pilotos que deram um show de manobras e de batidas. A estratégia é essa mesmo, bater com tudo nos carros até que eles parem de funcionar. O vencedor é aquele que continua na pista com o motor ligado e em condições de prosseguir da prova, mas também há outras regras. O que desclassifica o piloto é que ele não pode bater na porta do oponente e não pode ficar mais de um minuto com o carro parado. Isso é desclassificação. E se o carro dele deu algum problema e ele pode voltar depois, ele erga a bandeirinha, param de bater nele e ele vai para a repescagem para tentar chegar ao final. A bandeira amarela acionada indica que o carro apagou e só sai daqui guinchado. Momento off-road, sempre uma atração na lama. É massa, cara. Só estando lá para saber, adrenalina cada vez maior. 100%. O Pablo é de Curitibanos. Região onde o Baticara é muito forte, tem tradição. Pela primeira vez em Blumenau, ele agradou o público que lotou o estacionamento do Vale Auto Shopping. Eu acho muito legal e é uma forma diferente de a gente passar o final de semana aqui na cidade. O povo veio, abraçou a causa e acho que a gente devia trazer esse evento para Blumenau, criar uma proporção maior para isso e incentivar o pessoal que está participando. Por cerca de 200 a 300 reais é possível comprar um carro como esses no leilão, retirar todos os vidros e fazer algumas adaptações. O mecânico blumenauense Evandro corria de kart, estreou no Baticar nesta quarta etapa do estadual e garantiu presença na fase decisiva com seu corcel invocado. São emoções bem diferentes. No kart é uma coisa mais técnica, não tem sair de pista, bater nada para não ter perigo de acidente. Aqui o bater é a diversão. Essa é a grande final. Oito carros na pista nesse momento, 16 inscritos no começo da competição para saber quem recebe o troféu de campeão da Baticar. Primeira vez, novidade aqui em Blumenau. No fim, sobraram dois carros. Com um duelo cheio de expectativa entre Blumenau e curitibanos, vitória do piloto da casa. O público comemora como se fosse um gol do título. E Rafael Correia vibra muito com uma conquista inédita, com direito à invasão de pista da torcida. Nunca tinha participado. Nunca tinha participado hoje, está de boa. Olha a torcida, olha a torcida, olha só. Dia 30, Camboriú, estamos lá também para arrasar lá.